o salve rapaziada beleza aqui é o Dudo Marcos vou mostrar para vocês aqui um bagulho que eu fiz e que para mim vai ser um aprendizado aprendizado e uma forma que eu vou testar vou entrar no modo do empreendedor né mostrar para vocês aqui como é que ficou e você já aproveita e deixa o like de vocês e ver se tá um pouco aprovado né seu Deus ó em casa tá uma construçãozinha meia doida a melzinha entra Mel entra vixi o joi só vai brigando rapaziada a fachada aqui eu vou mostrar para vocês como é que tá deixa eu tentar modificar aqui fachada falta eu ajeitar ainda fachada aqui rapaziada estão vendo aqui eu fiz uma gambiarra bem feita aqui ó para não chover aqui e agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o Dudu empreendedor né tava cansado em tá gastando dinheiro tanto de saber vou investir em alguma coisa pelo menos dá para fazer com a renda eita que barulho vou ter que fechar aqui porque não dá para escutar nada aqui rapaziada aqui é onde eu fiz o altas horas né altas horas eu vou deixar aqui a página para vocês vergonhada falta organizar ainda eu não cheguei a organizar tudo geladeira sem prisona emprastiquei ela né falta ajeitar ainda aqui ó tem um ledzão aqui e aqui é o lado aqui que fica mais ou menos aqui na visão falta ainda é colocar um fumei aqui rapaziada rapaz essa a cabeça tava ruim é colocar um fumei aqui 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 ainda falta invernizar mas aqui ó eu vendo bebidas e etc sabe a gente tem ali ó que falta dar uma pintada ainda mais aqui mas o básico eu já fiz que foi investir em algo para mim né que é a parte do caixa aqui eu tive que cortar que aqui era bem grande que eu dei uma cortada tem a maquininha aqui ó aqui ó como vocês podem ver da mercado mercado pago preciso usar né que tem gente tem uma caixinha aqui que eu dei uma pintada que ela faz um barulho bom também tem raules rapaziada tem de tudo um pouco aqui né que é o caixazinho e aqui eu já consigo falar que pode entrar ver os dinheiros no investimento que eu fiz basicamente é isso você tem que explorar o modo empreendedor se for dar certo ou não for mas você precisa tentar rapaziada fachada é aquela ali falta organizar mas é isso aqui é a parte 1 e vou estar lançando pra vocês né aqui ó o banheirozinho tem que organizar ainda tão vendo faltou organizar algumas coisinhas mas já tá praticamente funcionando falta só o básico agora a opa questão também da fachada o carinha ali tá meio loucão também doidão fachada é isso basicamente isso primeira parte eu vou lançar a segunda parte também do meu lado empreendedor né que vai ser organizando mais aqui ó vou tentar ajeitar essa parte aqui toda né e a parte da frente eu tô esperando só tirar aquilo ali ó que eu tô ajeitando isso aqui tem um monte de areia aqui eu ajeitei vai jogar para ali depois vai vir uma caçamba vai tirar isso e é isso né uma fechada vai ficar luzes aqui também tá chovendo aqui rapaziada mas valeu quem quiser acompanhar aí rapaziada deixa o seu like para me ajudar tamo junto valeu valeu